Não Ok, tomando um café da manhã aqui com a galera Aqui, o Lu É, na praia Hamilton Beach 4 de Julho 5 de Julho Gabi, vai tomar café agora? É Você tá rimando, o pessoal já vai desconfiar Quase de sete meses Aí, a Luciane bateu forte Não, fruca Na terra do frio Já a terceira xícara de café da Luciane Olha aí, açúcar igual Melada Lá não tem espinho não Ô Wagner, vamos fazer barbecue na praia hoje? Vai, só se for com Sereia, fala assim, só que for com sereia Sereia que tá difícil Márcio, mas você ligou pro menino? Márcio, mas você ligou pro menino? Tchau